Olha, vamos falar com a Rita. Vamos falar com Rita Camarneiro. Oi, Rita. Gira. Olá, estou a ouvir? Sim, Rita. Super brilhante. Aqui está super sparkling. Pus aqui uma cena. Já estás bem espetacular. Olha, Rita, parabéns atrasados. Obrigada, obrigada. Como é que foi o teu dia? Foi normal, muito trabalho. Foi uma seca, na verdade. Mas houve bola e superaste-se a vela? Sim, superei a vela. Ok, pronto. Então houve festa e conmemoração. Houve festa. Olha, Rita, segunda-feira estás quase a estar aqui. Eu não vos estou a ver, é normal. Não nos estás a ver? Sim, também não estás a perder. Ok. Acho que não. Quer dizer, eu acho que estamos em boa. Acho que era suposto ver-nos. Mas não nos vês? Era, não era. Era. Ainda por cima eu estou gira, mas não sei. Ainda estás muito gira. Mas eu já vos vi na televisão. Estão muito bem. Está baixo. Olha, Rita, segunda-feira quase ia começar aqui esta claviatura no curto-circuito. Estás preparada? Estou. Sim, estou. Estou feliz. Nervosa ou não? O quê? Nervosa. Um bocadito, sim, ansiosa. É normal. Ai, eu ainda fico nervosa. Olha, Rita. Eu estou ansioso para te receber. Sim. Isto é assim. Pois sim. Nós, como estamos aqui há muito tempo. Sim, três anos, não é? Como é óbvio que isto não foi ideia nossa. Foi, foi. A malta da CC achou que nós devíamos fazer uma praxe. Ok? Aham. E, portanto... É justo, já que não fui ao casting, é justo. Portanto, tens de fazer uma praxe. Portanto, neste momento, está a ser lançado um desafio no Facebook. Em que o público vais ter três desafios que eles vão ter à escolha. Sim. E eles é que vão decidir que desafio é que tu vais fazer. Aham. Portanto, estás pronta para nós lançarmos as hipóteses ou não? Sim, estou. Então, bora lá. Vamos mostrar as hipóteses. Ah, eu não vejo. Portanto, as hipóteses são. Como é que tu estás ao nível das alturas? Tens medo de alturas ou não? 1,64m. 1,64m. E de olhar cá para baixo e ver as coisas pequeninas? Estamos em que altura? É normal, normal. Normal. Tens medo? Portanto, um dos desafios que o pessoal lá em casa vai poder escolher é só saltares de avião com o Mário Pardo. Mário Parvo? Vou saltar... Não é Mário Parvo. É Mário Pardo. Um deles é skydiving. Pronto, é que saltar de avião com uma pessoa que tem o último nome, Parvo? Não, não é Parvo, é Parvo. E é tipo... É dos melhores portugueses. É tipo o vosso. Não podias estar mais seguro. Estive aqui no programa ontem e tivemos uma entrevista com ele. O próximo desafio é comer túbaros. Ahn? Culinária. Ahn? Como? Túbaros. Comer túbaros. Comer tomates de boi? É mais ou menos, sim. Estás tranquila com isso? Vejo pela tua cara, Rita, que... Mas, sabem uma coisa engraçada? Era comer túbaros enquanto texia de avião. Pronto, olha, não me das ideias. Não me das ideias. Não, isso, olha. Digo-me uma coisa, túbaros é todos os fins de semana. Ok, pronto. Essa parte está resolvida. E agora, ski, gostas de fazer? Nunca fiz. Nunca fizeste, curioso. Vai ser uma oportunidade. Tens oportunidade. Sejam amigos, não é? Não, tens oportunidade de fazer ski, só que... A bater o dente. Com pouca roupa. Vai fazer ski a bater o dente. Ou seja, vai fazer... Pouca roupa como assim. Vai estar ao frio, basicamente. Não te preocupes. Vai estar ao frio. É isto, é isto. Ir ao neve, calções, calções e t-shirt. Ok, Rita. Calção de lycra, como dos anos 90? O que tu quiseres. Tem que ser calção. Pode ser arriscado, pode ser arriscado. Portanto, estás... Quem é que teve essas ideias? Ah, eu não fui. Não sei. Eu gosto da comparação, não é? Tipo, tubars a 5 euros, salto de avião a 200. Portanto, Rita. E vai-me calhar os tubars até posto. Portanto, estás a saber agora os desafios e os espectadores também lá em casa. Pessoal, é para votarem. Basta irem ao nosso Facebook para saberem mais informações. Votem. Portanto, pode ser fazer skydiving, comer tubars ou ir à neve em t-shirt e calções. Na boa. Parece-te bem, Rita, que... Queres os tubars? Não. Sim. Sim, é normal. Vem os tubars já... Sabes que isto é aquela coisa que eu estou a tentar fazer, que é impingir ao público que é normal eu comer tubars, para ninguém votar nos tubars. E parece-me bem que estivessem a explicar o plano em direto. Mês de alturas. Mês de alturas. Já percebi que é um destino real mesmo. Agora, skin é que eu tenho medo. Tenho muito medo de andar de skin. É o que tu queres fazer. É o que tu queres fazer, é o que tu queres fazer. A segunda eu não vou estar cá, portanto, espero que partas tudo. Espero que seja um mega programa e que antes venha grande. Sim, vai ser. Obrigada. Um grande beijinho, Rita. Um beijinho muito grande. Um beijinho para todos. Bom programa. Beijinho. Beijinho. Pessoal, portanto, vocês já sabem, o desafio já está lançado. Vocês é que vão escolher qual é que é, digamos, a praxe que a Rita vai fazer. A Rita que vai começar a apresentar. A Rita que vai começar a apresentar no CCL Stars já esta segunda-feira, dia 19 de janeiro. O pessoal está nas vossas mãos. Não se esqueçam. Passem por lá para o nosso Facebook.